E o A vamos lá nós e a ver se o Sporting consegue manter o primeiro lugar. E vamos nós! Ei, caralho! É pronto! Começam os passos do Sporting de Falhão-se, meu! Incrível! Há potencial neste move. Oh, e vai a cross! Agora vamos ter um gol. E aí, caralho! 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 E aí, é um esforço terrível, mas não, no final, bem-se bem-se para colocar-las em frente. Ei, pronto! Já começam os passos, mano. Foi um acidente. Ele ouviu a mente do oponente. E aí, caralho! Ele tá movendo, tentando testar o oponente na sua decisão. Isso! E aí, caralho! Gol! Oh! Supporting! And the way he's hit this one, he's flew off his boot to beat the keeper. And that has opened the scoring. One-nil here. Successful tackle. He's gone out for a throw-in. Here's the cross. That is a cheap piece of play, to give the ball away like that. And the ball's got away from him. And here's the shot. Decent block. Corner. He's gone out for a throw-in. Que falhão, semanal! Vamos lá! Está ganhado isto, o meio campo. Ali está uma confusão do caneco. E aí, cara fora do jogo. Eu também vi que estava fora do jogo, porque que passa aí? Vamos lá! Eu acho que tinha que dar agora para a segunda parte. Vamos lá! Vamos lá, voltar à segunda parte, Sporting! Está boa, é? Nossa! Ai, carai! Perdi ali a bola. Muito bem, não é? Ele conseguiu um gol para colocar o seu time em frente. Ele estará orgulhoso com esses primeiros 45 minutos. Ele está avançando com algum perigo. Vamos lá! Sporting para o contra-ataque. Oh, que caralho! E aí, Manel! Eu parco ali a bola! Fogo! Como é que eu perdi ali a bola? Por estupidez! Está ganhido isto, Manel! Está ganhido! Rio Boava a máxima! Ei, carai! Está boa! Através do outro cão! Não pode ser um problema. Tem que defender-o bem. E aí, Silemany! Cor, 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 cor. Gol! Gol! Silemany! I was about that for composure. Dropping his shoulder, rolling it into the bottom left. Restarting at 2-0. E aí, f***, tá bom. E aí, f***, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É, grande passe, já continua aquele man a fazer passos que eu gosto muito dele quando ele faz aqueles passos, mesmo todos malucos. Vamos lá, cara, é contra-ataque, cara. GOLO! GOLO! GOL! Silemani! Acho que é um A3. Vamos lá vê-lo. Não, não, não. Vamos lá, corre! E aí, caralho, também passava a bola ali, passei a bola para perder a bola. Vamos lá. Ai, caralho! Vamos lá! GOLO! Sporting ganha 3 a 0 contra o Rio Ave, dois golos Silemani e um de Silva pessoal, daqui é tudo isso. Capa Games Off, my friends. Fui! E é um gol. Pode ser uma chance. E ele joga espetacularmente. Isso é como eles gostam de jogar no break. E agora o gol!